Quem disse que vaqueiro não tem coração Quem disse que vaqueiro não tem coração Quem disse que vaqueiro não tem coração Quem disse que vaqueiro não sabia amar ninguém Contra a história direito, sou vaqueiro, nota sim Quem disse que vaqueiro não sabia amar ninguém Contra a história direito, sou vaqueiro, nota sim Esse é o preconceito porque tenho meu dinheiro E gosto de vaquejada, sou o chefe dos vaques O chicote escalando, você é minha vaqueira Cada um cavalo de luz, você é minha paixão Quem disse que vaqueiro não sabia amar ninguém Contra a história direito, sou vaqueiro, nota sim Quem disse que vaqueiro não sabia amar ninguém Contra a história direito, sou vaqueiro, nota sim Esse é mais um sucesso Mais uma proporção, zero é uma proporção, mais menino Quem disse que vaqueiro não sabia amar ninguém Quem disse que vaqueiro não sabia amar ninguém Que gosto de vaquejado, eu sou o chefe dos vaqueiros O chicote estralando, você é minha vaqueira Cadu o cavalo de luz, você é minha paixão Quem disse que vaqueiro não sabia pra ninguém Contar a história direito, sou vaqueiro nota 100 Quem disse que vaqueiro não sabia pra ninguém Contar a história direito, sou vaqueiro nota 100 Esse é mais um sucesso que tá chegando a voz do vaqueiro Alô meu parceiro Arthur do Marrocos, tá junto com o Zaqueiro Na competição do amor, o coração dela venceu Na disputa entre os mais fortes, essa quem perdeu foi eu Já derruba e foi pesado na pista, sou campeão Mas na paixão dessa mulher, tem moleza, fui ao chão Ela me algebou com o laço dos seus cabelos E amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre, mas o amor me colocou na prisão Tô igual cálido, ferrado, marcado pela paixão Ela me algebou com o laço dos seus cabelos E amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre, mas o amor me colocou na prisão Tô igual cálido, ferrado, marcado pela paixão E na competição do amor, o coração dela venceu Na disputa entre os mais fortes, essa quem perdeu foi eu Já derruba e foi pesado na pista, sou campeão Mas na paixão dessa mulher, tem moleza, fui ao chão Ela me algebou com o laço dos seus cabelos E amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre, mas o amor me colocou na prisão Tô igual cálido, ferrado, marcado pela paixão Ela me algebou com o laço dos seus cabelos E amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre, mas o amor me colocou na prisão Tô igual cálido, ferrado, marcado pela paixão É show, papá Alô meu parceiro Júnior Boy Toda a galera do Empreio Santo tá junto com os vaqueiros Isso é mais um sucesso, mais uma composição do vaqueiro Olha que eu nasci assim, eu nasci pra ser vaqueiro Pra mulherada eu sou vaqueiro, ostentação Eu derruba o boi na paixão e mulher no caminhão Eu sou vaqueiro do sertão Olha que eu nasci assim, eu nasci pra ser vaqueiro Pra mulherada eu sou vaqueiro, ostentação Eu derruba o boi na paixão e mulher no caminhão Eu sou vaqueiro do sertão Tô indo pra vaquejar, vou correr no gado Eu vou correr no meio do gado E olha quem tem ser menino e sonha ser vaqueiro Eu amo minha profissão E quando chego em casa, selo logo meu cavalo Pra correr boi nas vaquejar E quando chega na noite, pronto, desmatelo Desce cachaça pro vaqueiro Olha que eu nasci assim, eu nasci pra ser vaqueiro Pra mulherada eu sou vaqueiro, ostentação Eu derrubo bolha baixa e mulher no caminhão Eu sou vaqueiro do sertão Olha que eu nasci assim, eu nasci pra ser vaqueiro Pra mulherada eu sou vaqueiro, ostentação Eu derrubo bolha baixa e mulher no caminhão Eu sou vaqueiro do sertão Tô indo pra vaquejado, vou correr no gado Eu vou correr no meio do gado E olha que desenho menino, sonho em ser vaqueiro Eu amo minha profissão E quando chegou em casa, saiu logo o meu cavalo Pra correr boi na vaquejada E quando chegou a noite, eu compro o desoteiro Desce cachaça pro vaqueiro Olha que eu nasci assim, eu nasci pra ser vaqueiro Pra mulherada eu sou vaqueiro, ostentação Eu derrubo boi na vaixa e mulher no caminhão Eu sou vaqueiro do sertão Olha que eu nasci assim, eu nasci pra ser vaqueiro Pra mulherada eu sou vaqueiro, ostentação Eu derrubo boi na vaixa e mulher no caminhão Eu sou vaqueiro do sertão Para meu parceiro Alisson Peixoto, para e dançar, me quer estar junto com o Zagueiro Alisson Peixoto, para e dançar, me quer estar junto com o Zagueiro Sou playboy lá na cidade, filho de um fazendeiro Estudo a faculdade e agora quer ser vaqueiro Ei pai, me empreste sem cavalo Eu quero ser vaqueiro e entrar na vida de gado Ei pai, me empreste sem cavalo Eu quero ser vaqueiro e entrar na vida de gado Na mação do playboy tem raios, tem pageiro Na fazenda do meu pai tem cavalo e tem vaqueiro Playboy tirando onda em cavalo de um milhão Já ganhou o título de vaqueiro, ostentação Playboy tirando onda em cavalo de um milhão Já ganhou o título de vaqueiro, ostentação Ei Patricinha, vem passear com vaqueiro Meu cavalo corre mais do que raios, sem pageiro Ei Patricinha, vem passear com vaqueiro Que a pegada é segura e meu cavalo é lindê Ei Patricinha, vem passear com vaqueiro Meu cavalo corre mais do que raios, sem pageiro Ei Patricinha, vem passear com vaqueiro Que a pegada é segura e meu cavalo é lindê Sou playboy na cidade, filho de um fazendeiro Estudo a faculdade e agora quer ser vagueiro Pai, me preste sem cavalo Eu quero ser vaqueiro e entrar na vida ligado Pai, me preste sem cavalo Eu quero ser vaqueiro e entrar na vida ligado Na nação do playboy tem cairnux, tem vaqueiro Na fazenda do meu pai tem cavalo e tem vaqueiro Meu pai tirando onda em cavalo de um milhão Já ganhou o tempo de vaqueiro, ostentação Meu pai tirando onda em cavalo de um milhão Já ganhou o tempo de vaqueiro, ostentação Ei, patricinha, vem passear com vaqueiro Meu cavalo corre mais do que ralhão que sem pageiro Ei, patricinha, vem passear com vaqueiro Que a pegada é segura e meu cavalo é ligeiro Ei, patricinha, vem passear com vaqueiro Meu cavalo corre mais do que ralhão que sem pageiro Ei, patricinha, vem passear com vaqueiro Que a pegada é segura e meu cavalo é ligeiro Uhul Que lindo, tche 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 E o nome da fera é todo dos CDs Vai gravando tudo, papai A roça soma tudo diferenciado Vem com o vaqueiro, eu quero ser seu namorado Falam por aí, estão fofocalizando Dizem que o vaqueiro vive namorando Falam por aí, estão fofocalizando Dizem que o vaqueiro vive namorando São apenas falta de informações Querendo confundir alguns corações Deixe o coração assim que nem vovô Perdei cem anos pra te dar amor Deixe o coração assim que nem vovô Perdei cem anos pra te dar amor Alô meu vaqueiro Rinaldo Fazenda Massa, Feta, Júlio, Puzaco A roça soma tudo diferenciado Vem com o vaqueiro, eu quero ser seu namorado Falam por aí, estão fofocalizando Dizem que o vaqueiro vive namorando Falam por aí, estão fofocalizando Dizem que o vaqueiro vive namorando São apenas falta de informações Querendo confundir alguns corações Deixe o coração assim que nem vovô Perdei cem anos pra te dar amor Deixe o coração assim que nem vovô Perdei cem anos pra te dar amor Mais um sucesso da minha banda Mais um da máquina de sancel Vida de vaqueiro é animação O carro do cavalo e cela já virou ostentação No meu caminhão tem uma suíte luz De uma boltona pras meninas, paz e lá Tá estourado, o vaqueiro já estourou Essa fama de reboque e caminhão do amor Tá estourado, o vaqueiro já estourou Hoje a parra é no caminhão do vaqueiro pegando Vida de vaqueiro é animação O carro do cavalo e cela já virou ostentação Chegou fim de semana, é grande o desmonteiro As meninas vão entrando pro caminhão do vaqueiro Vida de vaqueiro é animação O carro do cavalo e cela já virou ostentação No meu caminhão tem uma suíte luz De uma boltona pras meninas, paz e lá Alô meu parceiro Cássio Salles Barbalha e Ceará tá junto com os vaqueiros Vida de vaqueiro é animação O carro do cavalo e cela já virou ostentação Chegou fim de semana, é grande o desmonteiro As meninas vão entrando pro caminhão do vaqueiro Vida de vaqueiro é animação O carro do cavalo e cela já virou ostentação No meu caminhão tem uma suíte de luz E uma boltona pras meninas, paz e vá Tá estourado, o vaqueiro já estourou Essa fama de reboque e caminhão do amor Tá estourado, o vaqueiro já estourou Hoje a parra é no caminhão do vaqueiro pegando Vida de vaqueiro é animação O carro do cavalo e cela já virou ostentação Chegou fim de semana, é grande o desmonteiro As meninas vão entrando pro caminhão do vaqueiro Vida de vaqueiro é animação O carro do cavalo e cela já virou ostentação No meu caminhão tem uma suíte de luz E uma boltona pras meninas, paz e vá Em nome de bem-produções Isso é meu sonho, tá pisando, pá E o nome da fé é jogaçada Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu E distância é cruel Assisto o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração só quer te ver de novo A outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas eu nem ligo pra adiê Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Alô minha galerinha da palhada redonda Minha galerinha da vassoura tá junto Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Olhando o mesmo céu Que distância é cruel Assisto o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas eu nem ligo pra adiêê E nessas horas eu nem ligo pra adiê Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Oh coração maior Mais um sucesso da minha banda Mais uma composição É uma produção Vem novinha pro caminhão do vaqueiro Vem novinha que o vaqueiro tá solteiro Vem novinha pro caminhão do vaqueiro Vem novinha vem tomar um whisky Vem novinha pro caminhão do vaqueiro Vem novinha que o vaqueiro tá solteiro Vem novinha pro caminhão do vaqueiro Vem novinha vem tomar um whisky Vem falar de vaquejada que eu falo pra mim O boi sai na carreira e o cavalo mais de cem E do outro lado tem mulher no camarote Depois tem o vaqueiro beijando no seu cangote Eu disse vem novinha pro caminhão do vaqueiro Vem novinha que o vaqueiro tá solteiro Vem novinha pro caminhão do vaqueiro Vem novinha vem tomar um whisky Se fala de vaqueiro todo eles tem dinheiro Mostra o gato da fazenda dizendo que é todo desse E a mulherada gosta de caber rolar Vive pegando carona na garuba do cavalo Eu disse vem novinha pro caminhão do vaqueiro Vem novinha que o vaqueiro tá solteiro Vem novinha pro caminhão do vaqueiro Vem novinha vem tomar um whisky Vem novinha pro caminhão do vaqueiro Vem novinha que o vaqueiro tá solteiro Vem novinha pro caminhão do vaqueiro Vem novinha vem tomar um whisky Vem novinha pro caminhão do vaqueiro 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 Na balada ela bebe, na balada ela beija, mistura Redley beigou a cerveja e na balada ela beija, mistura Redley beigou a cerveja e vai ficando piradinha Se liga no jeito, a patezinha vai ficando piradinha Se liga no jeito, a patezinha que ele vinha da mamãe A princesinha do papai, quando sai de casa Só Deus saiba onde vai, a queridinha da mamãe é princesinha do papai Quando sai de casa, só Deus sabe aonde vai A queridinha da mamãe, a princesinha do papai Quando sai de casa, só Deus sabe aonde vai A queridinha da mamãe, a princesinha do papai Quando sai de casa, só Deus sabe aonde vai E na balada ela bebe, na balada ela beija, mistura É de leve com cerveja e na balada ela bebe, na balada ela beija, mistura É de leve com cerveja e vai ficando piradinha, dinha, 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 dinha Se liga no jeito, a patricinha vai ficando piradinha, dinha, 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 dinha Se liga no jeito, a patricinha queridinha da mamãe, a princesinha do papai Quando sai de casa, só Deus sabe aonde vai A queridinha da mamãe, a princesinha do papai Quando sai de casa, só Deus sabe aonde vai A queridinha da mamãe, a princesinha do papai Quando sai de casa, só Deus sabe aonde vai A queridinha da mamãe, a princesinha do papai Quando sai de casa, só Deus sabe aonde vai E vem do tchê, 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 vaquei Agora meu parceiro Cássio Sandro e Barbália Ceará tá junto com nós Tudo C3, gravando com qualidade Isso é mais um da Máquina de Sucesso E o nome da Féria Dudu CD vai gravando, papai Cê vaqueiro é minha paixão Cê vaqueiro vem do meu coração Cê vaqueiro é minha paixão Cê vaqueiro vem do meu coração Esse menino aprendia a cavalgar, pega gado na fazenda e o boi até o barro Já tem quase trinta anos que é uma vida do gano No meu tempo de criança já mutava em mil roubado Em mil cavalo, alazão, perneira, chapéu de mão E laço na mão O meu pai era um vaqueiro valente, esmatelado Onde tinha vaquejada o vaqueiro velho estava O meu pai era um vaqueiro valente, esmatelado E essa é do meu parceiro em mim, produções Ser vaqueiro é minha paixão Ser vaqueiro vem do meu coração Esse menino aprendia a cavalgar, pega gado na fazenda e o boi até o barro Já tem quase trinta anos que é uma vida do gano No meu tempo de criança já mutava em mil roubado Em mil cavalo, alazão, perneira, chapéu de mão E laço na mão O meu pai era um vaqueiro valente, esmatelado Onde tinha vaquejada o vaqueiro velho estava O meu sonho de vaqueiro agora realizado O meu pai era um vaqueiro valente, esmatelado Oh, 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 oh E o nome da féra é Dudu Cendês, vai gravando papai Oh, 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 oh Ela me fez comprar um carro Como eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gato Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixar de ser pião de ouvir maldão Meu violão não deixe não, não deixe não Pagar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu não deixe não, não deixe não Deixar de ser vaqueiro ouvir porró E ouvir maldão não deixe não, não deixe não Pagar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu não deixe não Não tem amor que pague, eu sou não Alô meu parceiro, vai do paredão Vai me roubar nos vaqueiros, pá Ela me fez comprar um carro Como eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gato Pra morar no condomínio fechando Vim ter um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixar de ser pião de ouvir maldão Meu violão não deixe não, não deixe não Pagar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu não deixe não, não deixe não Deixar de ser vaqueiro, ouvir porrom E ouvir maldão não deixe não, não deixe não Pagar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu não deixe não Não tem amor que pague isso não Oh, só lhe malbrada Oh, só lhe malbrada Joga só, lhes é um homem É show, papá Vaqueira Ela é desenrolada Não treme na base, balança a boiada Vaqueira Ela é desenrolada Não treme na base, balança a boiada Ela entrou na pista, botou pinga na guela Montou no meu cavalo E uma capa de cela Vaqueiros olhando, prechando atenção Pois nunca tinha visto mulher Bota boi no chão Me colocou Ela botou o boi no chão Conquistou a galera E também meu coração Me colocou Ela botou o boi no chão Conquistou a galera E também meu coração Vaqueira Ela é desenrolada Não treme na base, balança a boiada Vaqueira Ela é desenrolada Não treme na base, balança a boiada Ela não é mandada Ela é quem me manda E corre o gado Todo final de semana Bruto igual Pois sente, bula O negócio é alterado E nas raquejadas Bota pra descer o gado E colocou Ela botou o boi no chão Conquistou a galera E também meu coração Me colocou Ela botou o boi no chão Conquistou a galera E também meu coração Vaqueira Ela é desenrolada Não treme na base, balança a boiada Vaqueira Ela é desenrolada Não treme na base, balança a boiada É show do meu cês Essa conversa foi errada Ficou faltando uma palavra Quando eu te disse que te amava Você não teve nada pra dizer Por quê? Por quê? Eu fui perder meu tempo Briguei Eu sei Mas naquele momento Em câmera lenta No meu pensamento Eu vi o que aconteceu Sentado na beira da praia Lembrei de você Brindei duas taças Sozinho Vendo amanhecer As rosas esperam que não vai acontecer A manhã subiu e a onda levou o porquê E era pra você Nossa conversa foi errada Ficou faltando uma palavra Quando eu te disse que te amava Você não teve nada pra dizer Por quê? Por quê? Eu fui perder meu tempo Briguei Eu sei Mas naquele momento Com câmera lenta No meu pensamento Eu vi o que aconteceu Sentado na beira da praia Lembrei de você Brindei duas taças Sozinho Vendo amanhecer As rosas esperam que não vai acontecer A manhã subiu e a onda levou o porquê Que era pra você É show! Alô meu parceiro Cacilson Vai derrubar no saqueiro, pá Chora não, pai Escuta meu amigo O que eu vou te falar Nada de querer casar Minha vida era tranquila Mas virou o porquê Depois do meu casamento A mulher quis me proibir Até de ser vaqueiro Não deixou Queria vender meu cavalo Caminhão e paredão Só que não A mulher quando escolheu Ela ou é maquejada Malvada Confesso, sinto falta dela Mas isso não vale nada Malvada Agora eu sou o rei do gado Eu sou o rei do gado Sou dele desmantelado Agora eu sou o rei do gado Eu sou o rei do gado E tchau, tchau Vida de casar E essa é mais uma que tá na voz do vaqueiro Mais um sucesso pra tocar no seu varela Escuta meu amigo O que eu vou te falar Nada de querer casar Minha vida era tranquila Mas virou o porquê Depois do meu casamento A mulher quis me proibir Até de ser vaqueiro Não deixou Queria vender meu cavalo Caminhão e paredão Só que não A mulher quando escolheu Ela ou é maquejada Malvada Confesso, sinto falta dela Mas isso não vale nada Malvada Agora eu sou o rei do gado Eu sou o rei do gado Sou dele desmantelado Agora eu sou o rei do gado Eu sou o rei do gado E tchau, tchau Vida de casar É show E essa vai tocar no paredão Meu parceiro se ama Vai divulgando, pai E o outro repertório Seu humor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou Me tonteou Veio a tona Foi a lona Ou foi que eu Seu humor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou Me tonteou Veio a tona Foi a lona Ou foi que eu Sempre foi guerreiro Mas foi de primeiro Me vi Me detejo O coração Perdeu a luta Sim Adeus Bebedeira Vida de solteira Quero sexta-feira Estar contigo Na minha cama Juntos com o ladinho Me beija a noite inteira Sexo na banheira Vou te dar canseira Quero do início Até o fim E deixa eu te olhar Fico a te olhar Eu vou te falar Fui a lona Com o seu Seu amor Me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou Me tonteou Veio a tona Foi a lona Ou foi que eu Seu amor Me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou Me tonteou Veio a tona Foi a lona Ou foi que eu Oh, música Oh Apaixona Sempre fui guerreiro Mas foi de primeiro nível Entendeu o coração Perdeu a luta Sim Adeus bebedeira Vida de solteira Quero sexta-feira Estar contigo Na minha cama Juntos com o ladinho Me beija a noite inteira Sexo na banheira Puxa a canseira Quero do início Até o fim E deixa eu te olhar Fico a te olhar Eu vou te falar Fui a lona Com o seu Seu amor Me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou Me tonteou Veio a tona Fui a lona Ou foi que eu Seu amor Me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou Me tonteou Veio a tona Fui a lona Ou foi que eu Alô minha galerinha de português Tá junto no zagueiro papai Joga Salles é o nome dele Ô musica Isso mostra que os vaguetão Me sobe Bola de amor Não sei o certo há quanto tempo A gente não se esvalava por aí Quase não reconheci Que as luzes nunca fez O meu jeito de vestir Que coincidência A gente se encontra Na filha de cinema Tanto lugar no mundo E onde viemos para Quase me dá ela pra voltar Cê tá doida Ela tá linda Tá aí a prova Sacanagem Deus que a siga Tá cinco quilos mais vaga Tá curtindo com as amigas Só tá pensando nela Tá de bem com a vida Cê tá doida Ela tá linda Tá aí a prova Sacanagem Deus que a siga Eu terminei pensando Que tava por cima Mas só serviu pra aumentar Sua autoestima Não sei o certo há quanto tempo A gente não se esvalava por aí Quase não reconheci Que as luzes nunca fez O meu jeito de vestir Que coincidência A gente se encontra Na filha de cinema Tanto lugar no mundo E onde viemos para Quase me dá ela Cê tá doida Ela tá linda Tá aí a prova Sacanagem Deus que a siga Tá cinco quilos mais vaga Tá curtindo com as amigas Só tá pensando nela Tá de bem com a vida Cê tá doida Ela tá linda Tá aí a prova Sacanagem Deus que a siga Eu terminei pensando Que tava por cima Mas só serviu pra aumentar Sua autoestima Oh, pisadinha, tô Essa é a vida do Epa Tchau Tchau